Bem vindos a Black Desert E estas belas Narni, Marni, Marni Stones Olha, então, água Então, vamos começar pelo Knowledge O Knowledge, para quem começou o jogo desde o início, como eu O Knowledge, nós ganhávamos matando os mobs Mas era bastante aleatório Temos grades de C a S Sendo que S é o escalão, eu posso mostrar aqui Deixa-me só matar este gajo Temos de C Onde é que é? Não é nesta merda, tipografia Vamos lá aqui outra vez Ora, era tipografia, não Ocean Knowledge Character Olha, não me lembro daqui aquela merda Ecology, assim é que é Pronto, vamos experimentar aqui Aqui temos todos, certamente Temos estes Knowledge C, B, A+, A e o S Que por acaso tenho aqui no Xarca, por exemplo Quanto maior, sendo que o S é o maior Knowledge Ou o maior grau de Knowledge, de conhecimento que nós podemos ter Quanto maior, maior é a chance também de termos um Drop Hard Com esta última atualização Isso mudou nos últimos meses para cá E eu estou aqui em Red, portanto não me vou pôr com este gajo Isso mudou Mudou e ajudou-nos aqui bastante Porquê? Porque nós quando matávamos os mobs Knowledge apareciam de certa forma RNG Como é muita coisa aqui no jogo E agora não Agora o Knowledge O primeiro, digamos assim, Knowledge aparece como RNG E depois, à medida que vamos matando Vamos obtendo uma percentagem Que não é ainda muito bem Ou ainda não foi Nem possivelmente vai ser mostrada Que tipo de percentagem é que é Mas ganhamos uma percentagem E isso permite aumentar o nosso Knowledge E imaginem que agora Como calhava num destes mobs Por exemplo, aqui neste estúpido Está broken Nos calhava um Knowledge A, por exemplo Que é quase o S que é O que vamos pretender ter em todos os mobs Imaginem que nos calhava A Eu continuo ando aqui a matar Não sei se matamos 100, 200, 300, o que for Possivelmente se calhar mais Esse Knowledge tem a oportunidade então De subir agora para A mais E depois para S Antigamente nós se quiséssemos um S Teríamos que ir matando, né? Matando sempre À medida que íamos apanhando o Knowledge Se não fosse aquele que queríamos Teríamos que fazer Ir a Kalfian, à biblioteca E fazer um reset Temos lá a opção de usar energia Para fazer reset do Knowledge E voltar outra vez a matar os mobs Voltar outra vez a esperar Que o rei do RNG nos desse o Knowledge Esse foi o que eu fiz dos poucos Por exemplo, os bosses O Karanda O Kzarka também tenho São bosses que eu já tenho O Knowledge S Mas que tinha na altura Em que tinha que fazer isso Tinha que matar Quer dizer, o Karanda E o Kzarka nem é preciso matar Era um NPC Que tínhamos ao lado Ao lado do spot Quando eles dão o summon Mas pronto Tínhamos fazendo a mesma isso Tínhamos que falar com o NPC Tínhamos que Tínhamos que ganhar o Knowledge Se saísse o S Muito bem Se não saísse Tínhamos que voltar a Kalfian Ou ter lá um Shard Com a energia Para fazer então O reset Do nosso Knowledge Portanto isso A meu ver Foi uma coisa muito boa Estas últimas atualizações Têm saído Coisas muito porreiras Mas acho que eles estão a melhorar Realmente aqui Principalmente no que diz respeito Ao PVE Estão a melhorar bastante Sei lá O nosso gosto Ou a nossa forma aqui De farmar Estava a ajudar De certa forma E isso é bom Para quem gosta Quem gosta só de fazer PVE E estava aqui Algumas coisas em falta E eles têm estado A melhorar isso E então Aqui o do Knowledge Acho que é uma coisa importante Até porque Se tivermos o Knowledge Pelaquilo que eles te diziam Se tivermos o Knowledge Em S Nos mobs em S Será o grau máximo Se tivermos o O Node Se investirmos em energia Também no Node Para termos o Node A 10 A nível 10 Que é o nível máximo E se damos Um incremento De drop Ou de A chance de ganharmos um De droparmos um Inten Raro De mais 20% Tudo bem que eles não dizem Ok Se matares 20 mobs Se matares 100 mobs 20 Vão-te Tem a oportunidade De dropar Um Sei lá Aqui por exemplo Um Serap Não sei Não sei Eu não sei Que quantidade São 1000 E dão 200 Não faço ideia 200 era muito Mas Pronto A probabilidade De mais 20% É muito bom É muito bom Acho que eles Que ainda não Implantaram isso Não tenho certeza Já lançaram o patch Na Coreia Com essa informação Porque Isso De certa forma Estava assim Um bocadinho Broken Ter aqui Eu por exemplo Tenho energia Tenho Tenho Os Nagas Lá em cima Estão Ao pé Da entrada Aqui pode dizer Estão a mais 10% E pá Não sentava Grande diferença No No drop rate Agora Aparentemente Eles vão Lançar isso E vão De certa forma Aperfeiçoar Ali Aquela informação Juntamente agora Com este patch E com o outro Que virá Então Poderemos ter Já Aqui Um drop rate Bastante engraçado E que pode De certa forma Nos ajudar Pode Não Vai nos ajudar De certeza Aqui a evoluir Também os nossos guias Há de haver mais Equipamento Raro No Equipamento Questão de acessórios Raro No No market Portanto Isso De certa forma Vai ajudar Um pouco Todos os players Eles também Aumentaram O Drop rate Rate Dos Dos World Bosses Portanto Agora aparentemente Segundo eu Não tenho A certeza Mas acho que sim Acho que era assim Já não Lembro ao certo Cerca de 80% Dos players Que estiverem Fazer os bosses Podem receber Loot E Não interessa Se tens mais AP Se tens menos AP Se dás mais hits Se dás menos hits 80% Podem receber Pronto Portanto Mesmo que tu vais lá Tinhas pouco AP Se tiveres Dentro desses 80% Consegues Receber Consegues Receber Loot Que pode Olha Um S Boa Podes receber Loot Que pode ser Desde Auras Blackstones Pode ser Por exemplo Na Caranda Pode ser Uma Dandelion Pode ser Tudo Tudo Que eles Dropam Podes ganhar E não interessa Se és o que dás Mais damage Ou não O que interessa É que estejas Dentro da escala Dos 80% Dos outros 20% Tens pena Por exemplo Não é muito 80% Dos players Conseguirem Loot É muito bom É muito bom Ora Passando Então Aqui As Narni Stones As Marni Stones São estas Pecinhas Aqui Que eu Aqui já Tenho Duas Cheias E isto Sobe Neste caso Eu tenho De quantas? 500? A medida que vamos Matando os mobs As pernas As peças Ui Não venhas Não venhas Vai lá As peças Eu não estou Intei com ele Porque eu estou Com o karma negativo E não me apetece Ir para a prisão As peças Oh caras Estão dentro de água As peças As peças Já não me lembro O que ele está a falar Ah as narni As marni Ok Pode À medida que vamos Matando os mobs Aquilo vai De certa forma Enchendo com Não é auras Mas enchendo com Com mortes Vem enchendo com mortes E o que é que isso nos dá? Na entrega dessas Pedras Ganhamos XP Pelo As contas que eu fiz Eu estou a ganhar Entre 0 Neste caso Que estou a 60 Estou a ganhar Entre 0,6 A 0,7 Se não me engano Porcento É pouco Mas é muito bom É muito bom Tendo em conta Que nós Conseguimos Entre 1 a 2 Dependendo da zona Onde estamos a farmar Conseguimos 1 a 2% Ter mais estas pedras Que enchem Sem fazer nada Simplesmente por matando os mobs É muito fixe Nós temos Podemos ter As pedras que quisermos No inventário Aquilo enche Enche 1 de cada vez Vai enchendo Se chegar aos 500 Dá como completo Passa para Olha o Forest Breed Aqui Ai que giro Sabe que isto só caía nos Em Cama Silvia Engraçado O Forest Breed é Mostra-vos Esta coisinha aqui Estou a ficar sem espaço no inventário Esta coisinha aqui Que vamos ter a possibilidade Depois para usar Para o Awakening Do cavalo Como eu estava a dizer As Marni Stones Elas vão enchendo E vão enchendo Nós só precisamos Tê-las no inventário Qualquer zona Onde a gente esteja a farmar Desde que haja Marni Stone Temos que ir a um NPC Comprar Ela vai atualizando Vai atualizando E depois é só Entregar no NPC Os buffs Não contam para as Marni Stones Nós podemos ter os buffs 200% Podemos ter os buffs Do combate XP Dos pets Isso não conta Aquilo dá-nos o XP De como se estivéssemos A formar Sem nada Sem buffs nenhum Por isso é que também Dá matar 500 500 bichinhos Digamos assim 500 mobs Dando sempre O mesmo XP Dependendo Pelo menos Nestas zonas que eu tenho feito Que é os Os fogans E os fogans Os cadres Também me deram a mesma coisa Os baixines E agora aqui Os Os nagas Não Ao contrário Os fogans aqui E os nagas Também deram a mesma coisa Portanto Eles estão mais ou menos Dentro Do mesmo nível Para mim No meu caso Estou a 60 Estão mais ou menos No mesmo nível Os baixines Desejou-se que lancem Para cá A LAN A LAN Está algo Delicioso Está muito Pelo menos No PVE Parece estar Muito boa É muito rápido É muito móvel Ele tem ali Umas skills Espetaculares Se bem que Alguns dos players Na Coreia Dizem que aquilo É um pouco Spin to win Porque à semelhança Da nossa Sorceress Ela tem Umas skills Que vai fazendo Uma rotação Do Da sua arma E vai matando Os mobs Portanto Não é muito Técnico Não é Não é Não é Não é Não é necessário Muitas skills Para fazer a limpeza Dos mobs E pronto Era só isso Que eu queria dizer Calculo que vocês Também Muitos de vocês Também já sabem Disso Já estão Atentos Também Aos patches Como é De se esperar Mas será Uma informação Para os menos Atentos Para aqueles Que só jogam E não leem E que deveriam ler Porque às vezes Há atualizações Muito porradas Vão saindo E convém a gente Ler os patch notes Que é sempre Informação Preciosa Que eles nos cedem Quando fazem As atualizações E nos permitem Depois aqui De certa forma Escolher O que é que devemos Fazer No in-game E pronto pessoal É tudo Se ainda estás aqui Desde já o meu agradecimento Pensa em subscrever o canal E dar um like Aqui neste vídeo Mais virão E por isso é tudo Quanto a vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau